Bom pessoal, essa motocicleta modelo Bróis de cor vermelha de placa S-A-Z-O-E-79 ela foi tomada de assalto ontem à noite na BR-222 nas proximidades da entrada do distrito do Bonfim. Se você tem alguma informação sobre essa motocicleta, entra em contato através do 190, que é o telefone emergencial. A sua identidade será mantida em sigilo. Portanto, uma motocicleta modelo Bróis de cor vermelha de placa S-A-Z-O-E-79 ela foi tomada de assalto ontem à noite, terça-feira, na BR-222, próximo à entrada do Bonfim. Se você tem alguma informação sobre essa motocicleta, liga para o 190. A sua identidade será mantida em sigilo. Vamos ajudar, pessoal, a pessoa que foi roubada a encontrar a sua motocicleta, o único meio de transporte para o trabalho de uma pessoa de bem, de um cidadão de bem, que infelizmente foi vítima desse assalto. Se você tem alguma informação, entra em contato no 190, que a sua identidade será mantida em sigilo. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade